EXPANDA BROS EXPANDA BROS HA! GAY! Fala ai galera aqui é o Ted E estamos aqui no EXPANDA BROS Cê tem que fazer essa voz pra falar o nome do jogo E, cês perceberam que ontem teve vídeo E hoje teve vídeo, lógico que não No mesmo tempo, tipo Ontem teve vídeo às 11 e hoje tá tendo vídeo às 6 e meia Da tarde, noite Passou das 6 e é noite, burro E, tipo, até eu conseguir Sabe? Eu vou tentar manter Vídeos diários, porque eu sei que vocês gostam E pedem há muito tempo E eu já tinha prometido também há um tempo E eu não comprei, porque eu sou assim Galera, esse jogo aqui Ele é inspirado nos mercenários 3 Sabe? Eu acho que esse cara aqui é o Sylvester Stallone Né? E eu sei também Que tem o... como chama? Arnold Schwarzenegger E todos os outros que... Pera, qual que é a tira? Ah, eu usei E todos os outros que... que fazem o filme dos mercenários E isso é muito foda Porque... eu nem preciso assistir os mercenários Já vou saber Não, né? Não sei se dá spoiler Não sei se o jogo dá spoiler do filme Provavelmente não Tomara que não, né? Ah, não Eu não sabia que... Meu Deus Tá, aquilo lá explode agora Ted Ah, aquele é o Schwarzenegger Eu acho Schwarzenegger Ele é um vilão aqui Eu não sei se no filme ele também é vilão Mas eu acho que aqui ele é Ó, porcos! Eu preciso de porcos Pra colocar na fornalha E depois fazer carne pra comer Ah, pegaram a referência? Do jogo... Doom 2 Ai, gente, eu tô zoando É do Minecraft que eu falei, sabe? Foi uma referência Foi só uma referência Que que é isso aqui? Eu posso pegar a arma dele? Me dá! Oh! Eu joguei a granada! Puta que pariu, é o X Meu Deus! Sylvester Não faça isso, Sylvester Deixa eu ver Ah, é o C Ah, o C eu... Libera os caras Vai, galera Vocês vão trabalhar pra mim agora Puta É o Rambo, né? É... Oh! Oh! Eu matei todos Só sobrou um Meu Deus! Eu sou uma pessoa muito má Eu sou uma pessoa muito má Meu Deus, não Aqui! Tantarará! É a música do Power Rangers Vem, Rambo Não, esse não é o Rambo Tá, C C Isso, me ajuda E você também Me ajuda E você também me ajuda Eu posso recrutar a galera Que? Que? Schwarzenegger Volta, Schwarzenegger Falem comigo Schwarzenegger Eu pesquisei antes de falar Pra não falar errado, sabe? Que eu prezo muito pela informação Que eu dou nos meus vídeos Go, go, Marco Véio Go, go, Marco Véio Meu Deus, isso daqui vai subir que nem um foguete Ha! Oh, damn Pra quê? Oh, não Descansa em paz, bro Alright Oh, damn Eu descobri Eu descobri Eu posso ser frenético Que eu posso ser frenético assim Sabe? Segurar o Z aí E foda-se a vida Fuck the life, fuck the system, fuck the world World Nossa, muito foda Ser frenético assim Meu Deus, vai foda que vocês não estão me escutando Vocês não estão me ouvindo muito Oh, damn Tá chovendo Caralho, que foda Agora ficou frenético, sério Chover ou ficou frenético Não é Schwarzenegger, Schwarzenegger Meu Deus, Megazord Eu sabia que eu tava no Power Rangers Oh damn, oh damn Meu Deus, sai, sai, sai Oh Pra onde que ele vai atirar O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular ou eu tenho que ficar num lugar Acima Meu Deus, tem checkpoint, né? Por favor, fala que tem Oh Seus preciosos bros foram capturados Agora você precisa Lê Lê, tá, fiquei preso Stallone ficou preso E agora? One Ele é muito, ele é muito arrombado Ele é muito, quer dizer, ele é muito forte, quer dizer Caralho, muito boss Muito boss Legal, vai morrer Oh não, eu soltei granada, eu soltei granada Meu Deus, tá bom One Two One Flex Flex? Como assim? Tipo Kaique, flex? Tá, agora Tudo menos Isso Porque antes eu tinha soltado a granada Burro eu Burro eu Ok Volta aqui Schwarzenegger Seu arrombar Seu arrombar Quer dizer Seu arrombar Salva Oh damn Eu recrutei um Um, sei lá Deve ser do filme também Todos são do filme A arma dele é Soltar Como chama? Shuriken É um ninja É um ninja militar Faz de conta Sai que eu sou o Naru Sou o Naru Ok Nossa, o cara voa Meu Deus Tá, posso recrutar outro aqui Quem? Ah, ele de novo Stallone 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 Entendeu? Oh, era um homem bomba Porra, me fudi Sorry, sorry Nossa, isso daqui é muito mais rápido Go, go Stallone Você não vai ficar alone Se o velho Stallone Sylvester Sylvester sozinho Né? Entendeu a piada? Sylvester Stallone É um marombado Sylvester Stallone Ele Oh Eu consigo Meu Deus Isso é muito foda Mas também É muito perigoso Sylvester Porque Ah, consegui Ah, é um músico Power Rangers Ah Gente, eu quero ser O Power Rangers Branco E vocês Será que eu posso recrutar isso daqui? Venha Águia Águia Oh Quem que é Jason? Jensen Jensen Meu Deus Esse daqui Ah, ele é tipo Não, não Homem bomba Esse cara aqui Sabe quem me lembra? Aquele cara Do Team Fortress Eu esqueci o nome dele Demon Man Nossa Eu acho que é isso mesmo O que que eu lembro também, né? Acho que faz um ano e meio que eu não jogo Oh 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 Tomei cuidado com a minha bomba Que ela pode ser fatal Na minha teta Né? Nossa Isso é muito Hard car Muito apelão também, ó Tá, eu quero jogar nele Tchau, amigo Bye, bye Bitches Ai, gente, sério Eu tô adorando esse jogo Eee Quem é? Ah, é o Sylvester de novo Oh 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 Nossa, ele é muito grande Ele é muito Dá medo de ficar na frente dele Esse jogo é frenético Cucu 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 Isso aqui é o quê? Ah, tá Munição Nossa, tem um Tem um toro aqui Meu Deus Andale Andale Ele tá bugado Ah, não sei se eu vou matar Ou não vou matar Eu não tenho coragem de matar o animal Sério Nem se eu relar nele Ei E se eu recrutar Ah, não Desculpa Desculpa, sério Eu sou uma pessoa muito ruim Eu queria, eu queria recrutar ele Não, não Por que eu fiz isso Desculpa Desculpa Associação Brasileira de Defensores dos Animais Quem é esse arrombado aqui Oh É o negro Puta, esse deve ser muito foda Oh Nossa, vocês perceberam já, né A arma carrega, tipo, dois dias antes Pra na hora que sair Passeiro Passeiro Mas vai sair um jato gigante de tiro Dá tiro nele, mano Taca ele e tiro nesse botijão de gás, mano Nossa, é muito É muito forte Ó Uou Joga ele pra trás Meu Meu Deus Isso é muito Isso é muito radical para mim, gente Alguém me ajude Alguém Oh Nossa, nossa, nossa Nossa Nossa, nossa Isso aqui é o pai do Chris Pai do Chris Pai do Chris Eu vou por cima porque eu não sou besta Toma, toma, toma Não, cachorros ali embaixo Eu não vou matar Não vou matar Ah Não, matou o pai do Chris Meu Deus Quase vai o loirinho embora também Demo meme Esse é o demo meme Demo 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 meme, né O demo troll face Entendeu? Que meme Dos memes Nossa, nossa, nossa Três minutos Não Nossa, eu sou horrível Sou horrível Sylvester Calma Por hoje é só Porque amanhã Tem mais Eu não sei se tem mais desse jogo Se vocês quiserem a continuação Já sabem o que fazer, né? Não, Terry Eu não sei o que fazer Então eu preciso que você me diga O que fazer Todo vídeo eu tenho que imitar O jeito que vocês falam, né? Então, pra você saber Como faz pra continuar É só comentar aqui embaixo Fala, Ted Eu quero que você continue E faça uma série de Expanda, bros Tem que falar assim Porque senão Não sei que jogo que é Não vou saber Então é isso aí, galera Muito obrigado Beijos E até o próximo vídeo Tchau